O smartphone mais lindo e potente que você vai encontrar por menos de mil reais, já compartilhe com os amigos Esse é o Realme 10, mais barato que o Redmi Note 11 da Xiaomi, duas vezes mais rápido, cara Quem tiver interesse, o link pra compra tá na minha bio, só correr lá que tá com preço promocional ainda pelo AliExpress, beleza? Olha só, tem esse design fantástico com milhares de partículas brilhantes na traseira Não é tão grande, sua tela é de 6.4 polegadas AMOLED e Full HD Plus com taxa de atualização de 90 Hz Processador Helio G99 da MediaTek que oferece um desempenho muito superior ao Snapdragon 680, principalmente em jogos O Realme 10 se compara mais ao Poco M5 da Xiaomi com o mesmo chipset, mas ainda é superior em vários pontos, como tela, câmera, carregamento Se compara também ao Galaxy A33 da Samsung, mas não dá, o A33 custa o dobro do seu preço O Realme 10 vem com 8 GB de RAM até 256 GB de armazenamento e slot pra cartão SD Câmera dupla na traseira, principal de 50 megapixels e 16 megapixels pra selfies Bateria de 5.000 miliampéries com carregamento rápido de 33 watts Android 12 será atualizado pra versão 13 e interface da própria Realme, aprimorada e mais fluida Um baita celular com excelente custo-benefício Tela AMOLED, desempenho rápido, bateria de longa duração, boas câmeras e um design que dispensa comentários, né? Menos de mil reais! Realme 10, o link pra compra tá na bio, beleza? Beleza?